Agora, Mestre, essa tua entrada de queda, né, que era muito famosa, o pessoal sabia que você ia fazer isso, mas não tinha jeito. Você botava tudo pra baixo, mesmo o cara sabendo. O cara treinava pra não cair e não cair, né? Era muito rápido, era uma pegada que eu pegava e tirava logo o cara do chão. Mas eu pegava o cara no impacto que ele vinha, eu chutava o cara e eu batia que era pra ele vir. Quando ele fosse bater, se balançava pra me dar um chute, eu já pegava. No balanço que ele fazia pra me dar um chute, eu não respeitava o chute. Eu já colava com ele e já juntava e já levantava. Muito rápido. Lá na baixada, nós chapulhamos esse golpe cabeçada. Cabeçada porque cabeçava o cara e tirava ele do chão. Levantava e já tombava. Agora, mestre, o teu estilo de luta era bem visual, né? Era muito bonito, coreográfico e tal. E qual que eram os teus golpes preferidos, além dessa queda maravilhosa? Era a guilhotina, o que tinha de mais no arsenal? É, a guilhotina, a guilhotina. Olha, eu, porque lá no nosso exterior, nós tombávamos, o cara derribava, tinha um jeito que a gente se atravessava. Atravessava em cima do cara. Jogava os pés pra um lado e o montava a cavalo. Geralmente os caras não tinham, lá nós não tínhamos a técnica, a experiência de sair. E debaixo do cara. Agora nós montávamos, se atravessávamos. Porque senão nós não fazíamos a posição pra bater. A gente se jogava, se atravessava no cara, enfiava um braço entre as pernas do cara e o outro braço entre o pescoço e ficava com o queixo, só o queixo em cima da barriga do cara. E cruzava a mão ali e o cara tentava sair e nunca conseguia. Era bem difícil. E a guilhotina, lá eles chamavam, lá essa guilhotina, nós chamávamos, chamávamos grampo. Grampo, que é um estrogulamento. Mas aquele grampo que a gente pegava era uma técnica danada. Uma técnica que pegava o cara não... Era difícil o cara sair. Porque dava uma toção, dava uma toção no pescoço do cara. Então, a baranda, a baranda que a gente chama de baranda, que os americanos hoje chamam de dumbbell leg, era cabeçada. Que você enfiava uma cabeça no peito ou na barriga do cara, dava um golpe de encontro contra o chute dele e derrubava. E a guilhotina era o grampo. Era o grampo. A guilhotina era o grampo. Eu já vi, eu já vi, eu já vi os humanos dando um grampo. Dando um grampo, dia maior, rapaz, e depois deu uma capa na cabeça. Você batia mais de capa do que de novo, hein? Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA, e também dirigir vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.